Noite, galera! Boa noite, que hoje é dia de abrir a roda e nós vamos abrir a roda de conversa com o grande astral hoje, que vai ser muito massa, como todas as noites a gente faz, né não? Então, dia de quarta, dia de quinta é sempre um dia muito especial e hoje está pra lá de especial, por quê? Porque tem vocês, porque tem música, porque tem uma astral massa maravilhosa, sejam todos bem-vindos, vou colocar meu óculos porque a mamãe não enxerga direito e é normal, né não? E minha mãe, Alexandre, vamos lá, vamos chegando, é o CTO na área, gente, essa clínica maravilhosa, nosso parceiro, vou falar dos nossos parceiros maravilhosos, nós temos o Mercury, vocês vindo a Salvador, melhor hotel de Salvador, hotel Mercury Salvador Boulevard, vocês não podem deixar de conhecer, lá tem um restaurante delícia, maravilhoso esse restaurante, gente, é o Cais do Porto, comida da mamãe, né? A gente vai pra um hotel, a gente quer uma comidinha de casa, cadê aquela comidinha de casa no hotel? Pois é, Cais do Porto, Hotel Mercury, aí tem também a Jamile Design, maravilhosa, é só ir lá, arroba Jamile Falcão, Design, maravilhosa, tem o CTO, que é uma clínica fantástica de ondontologia estética em Lauro de Freitas, Bahia. Um beijo pra todos vocês, um beijo pra Axé das Antigas, Drica, a toda a galera aqui presente, o Zeca já chegou, esse lindo, gente, vocês não tem noção, eu nem dormi direito, porque como é, eu vou entrevistar esse cara que é um poeta fantástico, quero mandar um beijo pra Rita Benedito, que foi ela que fez a ponte, essa minha irmãzona. Ivan, meu amor, meu lindo, meu lindo, lindo, maravilhoso, um beijo para todos. Bem, gente, é o seguinte, como eu falei, hoje nós vamos entrevistar um dos maiores poetas nacional, internacional, ó, ele é o cara, Zeca nasceu em 11 do 9, 11 do 9, um cara assim que vem do Maranhão, de São Luís do Maranhão, nasceu naquele lugar lindo, que é um grande paraíso, se tem alguém aqui que não conhece, vá, São Luís do Maranhão é lindo, tem uma cultura maravilhosa, é um grande artista, gente, plural, construiu uma carreira sólida, com muita poesia, arranjo maravilhosa, ah, gente, ele é muito bom, ele é maravilhoso, eu sou fã, todos nós somos, e vamos que vamos, cadê Zeca? Vamos falar com este grande, grande artista que eu amo muito, 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 eu acho que todos vocês, todos, acho não, tenho certeza absoluta. Zeca, eu só preciso que você me chame aqui, para a gente poder entrar e bater aquele pate-papo gostoso, maravilhoso. Sônia, um beijo, um beijo a todos aí, um beijo a Jamile, Jamile, acabei de falar de você agora, Jamile, maravilhosa, olha que coisa mais linda, gente, é muito linda. Tessa Maria, deu as caras, apareceu a Margarida, hoje é um dia massa, gente, vamos que vamos, Zeca já tá aqui com a gente, eu só preciso, Zequinha, que você me chame aqui, porque a de cá ainda tá com a tecnologia, né não? Devagar, Dóinha Prata, meu amor, Dóinha, vamos lá, eu sei, Jamile, que você tá aí, maravilhosa. Nossa, Sarita, um beijo, um beijo, Mara, Elvis, a Zeca, aí Zeca, cadê Zeca? Zeca, me chame. Ó, Benerzinha, um beijo, Neia, Rosca, Tiago, Sônia Neves, um beijo a todos vocês. Gente, Zeca tá aqui, como é que eu chamo ele? Peraí, eu sei que você tá aí, pronto, já vou chamar. Ai, essa mais linda, ai, ai, Zeca. Eita! E aí, Sara, como vai? E aí, Zalinda! Tudo bom, querido? Tudo ótimo! Obrigado pelas palavras gentis aí, não mereço tanto, mas obrigado mesmo assim. Que nada, é verdade, não é conversa, é verdade, maravilhoso, grande poeta, grande cantor, com músicas lindas. Eu amo, amo o seu trabalho e você sabe muito bem disso, que eu sou seu fã, né? E tem um monte de gente bacana que te ama, que tá aqui presente, tá? É, um monte de gente que acompanha aí as lives e tal. Eu quero agradecer a nossa amiga Rita, que fez a ponte, nossa Rita Benedita. Enfim, Zeca, desculpe, você falou alguma coisa? Queridíssima Rita. É, Rita é maravilhosa. Zeca, deixa eu só te falar, nesse momento de pandemia, a gente criou essa live pra gente poder estar conversando com a galera, com os colegas, e a gente trazer sempre uma história pra essa galera bacana, que curte a gente, né? Enfim. E aí, vários artistas já passaram por aqui e contaram algumas coisas da sua história, né? Muitas vezes a gente vê o artista no palco e não sabe quem foi aquele garoto, aquele rapaz, aquela menina, aquela pessoa que lutou tanto pra chegar onde está. Então, hoje, eu tenho uma grande honra de estar com esse grande artista que eu tanto amo e perguntar pra ele, como foi, Zeca, a sua infância e a sua adolescência naquele lugar tão lindo que é São Luís do Maranhão? Me conte. Bom, prazerzão estar aqui falando com você. A gente já ensaia esse bate-papo há muito tempo, né? É, é. Desde quando você foi ver o nosso show lá, acho que foi na Concha, né? Na Concha. Não, não. Primeiro foi um show seu aqui na Paralela. Isso. Na Paralela, que você gravou um vídeo pra ONG. Exatamente, foi. Foi mesmo. E depois eu acho que a gente fez, que até deu uma palinha da sua música. No meu aniversário. Você cantou nesse show e no meu aniversário, Fernando Nunes, nosso machista maravilhoso. Deve estar aí assistindo. Carinha, ele cantou pra você, hein? Deve estar aí assistindo, Fernando. Sim. Bacana. Então, me conte. Então, eu nasci em São Luís por acidente, porque a minha família é toda do interior de uma cidade, na Baixada Maranhense, né? Uma região de muitos rios, muita água, muitos lagos e tal. E eu vivi lá até os oito anos, nessa cidade chamada Arari, que eu considero minha, né? Só não sou de fato, assim, legalmente, porque na minha certidão de nascimento consta São Luís. Mas eu fui só, minha mãe foi só parir e três dias depois voltou de barco, aquelas coisas daquela época, né? Anos 60. Então, minha infância foi muito rica. Muito feliz, assim. Parece livro de Monteiro Lobato, sabe? Fruta no pé. Aprendi a nadar no rio, que ficava, era quase o quintal de casa. Bichos, lendas de assombração. Brincadeiras na rua, carro quase no passado. Era uma coisa muito mágica. Aprendi a remar canoa, coisa que até hoje eu sei fazer, me orgulho, porque as pessoas do meu convívio não sabem remar canoa. E eu sei remar canoa, igual índio amazônico, assim, sabe? Então, assim, são coisas privilégios, né? De uma infância. E com oito anos teve uma grande enchente nessa cidade, ao invés de Sica. No Maranhão, o histórico é maior de enchentes. No Nordeste se fala muito em Sica e tal, mas no Maranhão a coisa das enchentes é mais forte. E o rio dessa cidade, o rio Mearim, que é um rio lindo, imenso, transbordou e a nossa casa foi uma das primeiras afetadas. Tem fotos das pessoas entrando de canoa pela janela, sabe? Pra gente que era criança era tudo divertido, era uma grande brincadeira. Pescava na sala, fazia aqueles giraus, aquelas armações de madeira pra gente poder ficar ali. Mas pros adultos era um inferno, doenças. Meu pai perdeu tudo. Ele tinha uma farmácia, a gente tocava no próprio prédio. Perdeu tudo que tinha e teve que começar a vida em São Luís do Maranhão. E aí eu passei dos oito até os dezenove. Eu morei em São Luís. Quando eu saí pela primeira vez pra fazer a vida. Fui primeiro pra Belo Horizonte, Minas. A gente adorava aquela cena do Clube da Esquina. Milton, Loborges, Beto Guedes. A gente amava aquilo. E eu e uns amigos fomos pra lá. Depois, em 91, eu vim pra São Paulo e tô aqui até hoje. Quando eu penso que vão fazer 30 anos ano que vem que eu tô aqui, é muita história. Mas calma, calma que eu ainda chego lá. Eu quero saber o seguinte. O Zeca era o Reimar, bacanou, teve enchente, não sei o que, pererê. Mas a adolescência do Zeca, como era o adolescente Zeca? Era muito namorador, curtia pra caramba. Como era Zeca? Como era Zeca na escola? Como era isso? Namorar eu sempre gostei. Namorador eu era. Mas eu era um adolescente que, assim, tem aquela coisa da letra do Caetano, né? Sou tímido, espalhafatoso. Eu era tímido, espalhafatoso. Mais pra tímido. Mas tinha uma natureza que queria ser original, queria se afirmar como única, assim. Que eu acho que é uma coisa própria da adolescência, né? Quando a gente tá se colocando no mundo. Mas eu era mais pra tímido, assim. Tinha muitos amigos. Tinha facilidade de fazer amigos. Aos 13, 14 anos eu aprendi a tocar violão. E o violão, ele é um facilitador nessa coisa das relações. Tanto com as garotas, como com os amigos em geral, né? Um cara que toca violão é um cara destacado no grupo. Um cara que pega todo mundo. Pô, velho. Não consigo pegar ninguém. Aprenda a tocar violão. Você que tá falando. E nem precisa tocar muito bem, né? E nem precisa tocar muito bem. Se eu fosse homem, eu tava lascado. Porque eu não sei tocar nada. Eu tava, ó... Sabe cantar. Quem canta também tem privilégio no grupo. Oi, mais ou menos. Mas como foi que a música chegou até você? Ah, o ambiente da minha casa, ele era muito musical. Meus irmãos mais velhos. Eu sou o Rapa de Taxi, que é uma família de seis irmãos, né? Oi. Então, eu e minha irmã mais próxima, a Lúcia, nós somos irmãos, filhos temporães, assim, fora de época. Tem um carnaval fora de época aí na Bahia, então tem os filhos fora de época lá no Maranhão. Que barato. Já tinham fechado a fábrica e, de repente, resolveram, reabrir e vieram dois guris ali. E aí, essa coisa de conviver com irmãos mais velhos, a minha irmã mais velha, com um pouquinho de esforço, poderia ser minha mãe. Foi saudável. Foi saudável. Porque aí tinha um convívio com os pais, né? Mais velhos, assim. Meu pai já tinha quase 50 anos, com o ano inteiro. Meu pai hoje tem 97 anos, tá viu? Que maravilha. É. Então, foi saudável. Porque a gente pegava, por exemplo, as referências dos velhos, né? Minha mãe gostava muito de Fado, de Jacó do Bandolim, de coisas assim, de Noel Rosa, ouvia muito samba. E meu pai gostava mais dos grandes cantores, Nelson Gossalves, Anísio Silva, Calvi Peixoto. Aí vinham os irmãos com as informações mais da época, né? Novos Baianos, Sérgio Sampaio, Luiz Melodia, Paulo Diniz, aquela coisa. Mercedes Sousa. Aí a gente ia absorvendo tudo, né? Então, era um ambiente muito musical, todas as festas. Os dois irmãos tocavam um violão. O do meio, o Reinaldo, acabou me dando um violão, que foi o meu primeiro violão. Com o qual eu aprendi, comecei a tocar e tal. Então, a casa era sempre muito tomada de música. Todas as festas, o povo se encontrava. O lado da minha mãe é bem musical. Inclusive, tem dois músicos profissionais, dois primos dela, que viraram músicos profissionais do samba e do choro. Tinha uns tios que tocavam clarinete e tal, mas tudo amador. Então, tinha música. E aí eu era muito atento. Vi os irmãos ali fazendo as rodinhas na porta de casa. Aquela vida muscular. Opa, a rodinha é comigo, rodinha. Homenagem, homenagem. Homenagem. Fazendo as rodinhas ali e cantando as coisas. E eu fui tomando gosto por aquilo. Aí, com 14 anos, eu aprendi. Aprendi os primeiros acordes lá com o professor. Depois eu fui sozinho com os amigos mais velhos. E fui metendo as caras, porque o músico brasileiro é muito intuitivo. Claro que tem os músicos que estudaram, que se formaram, tem uma formação mais técnica e tal. Mas a grande maioria dos músicos brasileiros, compositores, músicos e até instrumentistas, é autodidata. Com certeza. Vai fazendo, vai metendo a cara e aprendendo na estrada com os amigos, com os parceiros, na troca com os outros músicos e assim foi. E aí eu comecei logo a fazer música. Porque isso, de certa maneira, me colocou num outro lugar, sabe? Fui para um gurubu de teatro, onde eu perdi um pouco a timidez. Comecei a tocar nas peças, fazer as trilhas das peças. Mas lá na sua cidade mesmo? Não, já em São Luís. Já morando em São Luís. A gente foi para São Luís, sabe? Isso. E aí a coisa começou a acontecer. Festival aqui, festival acolá. Acabei ganhando. Com 20 anos eu ganhei um festival que me deu um ânimo. Foi quando eu comprei o meu primeiro bom instrumento, instrumento profissional mesmo e tal. E aí foi acontecendo. Me diga uma coisa. E você sempre trabalhou com música? Ou você teve alguma profissão, alguma coisa? Por exemplo, sei lá, você trabalhou em alguma coisa ou você só estudou? Você só tocou música? Eu bem que tentei, viu, Sarajane? Eu bem que tentei. É, eu estudei. Eu, quando acabei o colegial, eu fui fazer vestibular sem muita convicção. Acabei passando para a agronomia. Olha, que legal! Cursei um ano. Eu falo que a única coisa que eu aprendi de bom nesse curso foi a dirigir trator. Porque tinha uma aula prática que a gente tinha que aprender a dirigir trator. E era muito divertido. Que merda! Você não aprendeu a plantar nem batalha. Nada. É um curso muito técnico. E até você meter a mão na massa, demoraria. Aí eu não aguentei e saí. Meu Deus! Dessa época, eu herdei o apelido do baleiro, que os amigos me chamavam meio para sacanear, porque eu vivia sempre com balas, chicletes e tal. E aí fui tentar outra faculdade. Tentei um ano de jornalismo. Foi muito bom, porque eu vivia nos corredores. Eu assisti duas aulas, esse curso foi muito. Mas nos corredores eu conheci muita gente interessante, que estava ali num momento parecido. alguns escritores, gente querendo ser poeta, gente querendo fazer cinema, aquela coisa toda. Teatro. E tinha uma ebulição ali e foi muito bacana. Mas na faculdade mesmo não aprendi nada. E aí, eu ainda abri, eu ainda tentei ser empresário. Abri uma loja de doces e tortas. Então, está vendo? Você trabalhou em outra coisa. Você abriu uma loja de doces. É, durou um ano e faleu. Você comeu os doces todos, foi? Olha, em parte, os amigos iam. Eu já tinha naquela época os amigos mais velhos, boêmios. Iam lá comer de graça. Eles iam, na verdade. É, comiam um pouco de graça, ou pelo menos fiado. E tinha um barzinho do lado, onde no fim do dia, a gente gastava toda a férias da adolescência bebendo e comendo aqueles tiragolos. Que merda, caramba. Mas foi bom, sabia? Foi um tempo muito bom. Foi um tempo bom. Eu imagino. Imagino. Me diga uma coisa, se você tem um violão aí para cantar alguma coisa para a gente? Tenho. Ai, gente, que delícia. Que coisa boa, moça. Ai, Maria, que moral da zorra, velho. Já? Para trocar já? Claro, gente. Bora. Preparei nada não, mas vamos lá. Mas, gente. E você, sem quase nada, pra onde vai, ou por que vem, nem mesmo sei. Qual é a parte da tua estrada no teu caminho? Será uma tarde ou um desvio um rio raso um passo em passo um prato frio pra toda fome que há noite alta que revele passeio pela pele dia claro, madrugada que nós dois não sei mais nada e você sem quase nada e você sem quase nada quase nada quase nada quase nada quase nada quase nada que delícia, rapaz eu não consegui dormir de noite eu falei assim velho amanhã eu vou estar com o Zé Cavaleiro gente eu sou fã de rapaz, eu sou fã de todos os meus colegas todos eu amo amo, amo amo estar conversando ver vocês gravando ver vocês fazendo sucesso quando eu vejo na televisão eu me emociono filmo, tiro foto coloco eu tô ouvindo você olha que maravilha é uma onda é bacana é, eu gosto disso eu acho é uma grande celebração você ver um artista no palco entendeu? e eu vejo que eu vejo que cada um tem seu espaço espiritualmente não existe essa coisa de eu sou melhor do que o outro ou eu posso mais que o outro cada um tem uma história cada um tem uma luz e isso é tão lindo sabe? e todo mundo tem que pensar assim todo mundo tem que amar a felicidade do outro porque você se vê no outro você se representa ali quando você canta eu canto é música brasileira é música e música é é a linguagem do mundo né? você pode não saber falar japonês você chega no Japão e você toca é verdade é verdade e é música enfim Zeca quando você iniciou sua carreira assim quando você disse quando você subiu no palco a primeira vez que tinha aquele público o que foi que você sentiu assim como é que foi a sua aparição na primeira vez ainda tocando lá fazendo som seu primeiro cachê a primeira história menina olha no palco mesmo cantando é a primeira vez eu tinha 19 anos e vou te contar eu tô até agora recolhendo umas memórias fotográficas eu vou publicar vou publicar um livro no começo do ano cantando principalmente esse primeiro estágio da carreira que muita gente desconhece as pessoas só te conhecem quando você chega no disco você começa a aparecer na televisão e tal mas tem uma vida pregressa que é importante uma carreira anterior ao disco e tal agora quero contar no início do ano eu vou lançar esse livro tô preparando aproveitando esse livro muita história tô recuperando umas fotos antigas falando com amigos com fotógrafos que me fotografaram no começo da carreira essa história eu conto no livro foi um terror porque como eu te falei eu era muito tímido mas você sabe que mesmo os tímidos quando chegam no palco chegam no palco aquela mágica ali do palco aquele encantamento que o palco a gente sabe se solta e fica e tal mas eu foi traumático porque assim era um festival de música e eu querendo ser original 19 anos chegando ali e tal queria fazer uma coisa que ninguém fez aí eu eu era muito fã de Moreira da Silva aquelas coisas aqueles samba de breque antigos e fiz um samba de breque era uma letra quilométrica dava três laudas de papel três folhas chamava o hipocondríaco o cara chegava no médico e ia relatando todas as doenças que ele provavelmente tinha hepatite artrite artrose era um inferno e aí e no final o cara se levantava meio ingênuo meio tolo o cara falava meu amigo desculpa eu queria ajudar mas vou dar o meu ponto de vista é que eu sou um ginecologista então tipo assim você veio no lugar errado era besta mas era engraçado e aí eu procurei um cantor da velha guarda de samba Cristóvão levei pra ele e falei meu filho eu não tenho mais memória pra decorar essa letra isso aí não dá pra mim é muito bom mas não dá pra mim aí procurei um outro amigo Cláudio Pinheiro cantor mais jovem mas que era muito bom com samba tinha uma presença de palco bacana já era um cara com estrada levei pra ele ele falou ó Zeca ótima música mas eu já vou cantar uma eu não dou conta de cantar duas aí ferrou eu falei cara eu vou ter que eu vou ter que ir pra arena vou ter que enfrentar a fera e fui e aí pra completar eu convidei um amigo que tocava tuba eu pus uma tuba no arranjo consegui com um primo meu que era prefeito dessa cidade do interior o Leão eu falei você me empresta tuba da banda municipal eu falei empresta mas pra que eu vou botar no festival e vou levar um tubista pra tocar e assim foi então quando a gente chegou vou tentar sintetizar pra história quando a gente chegou a gente tomou uma garrafa de pinga pura eu e o tubista eu e o Elizeu tubista pra gente tomar coragem quando a gente subiu no palco deu um blackout apagou a luz aí aquela tuba brilhava e um gaiato lá da plateia gritou olha a banda da polícia militar gente aí ferrou aí a gente ficou desse tamanho é o júri júri assim só de honoráveis da cidade gente da música o Belchior saudoso era um dos jurados então assim meu Deus jura e aí rolou rolou não sei como rolou aplaudiram porque a música realmente era divertida inusitada depois um amigo me revelou que tirou o sexto lugar mas só cinco classificavam então assim foi bom no final foi bom mas foi uma cultura e aí depois daqui você sabe como é depois você é tocado por como é que fala picado por esse bicho né essa coisa no palco você nunca mais quer largar né e aí eu segui mas foi foi traumático e louco oh meu Deus mas e o seu primeiro cachê como é que foi você cantar já com tal assim seu primeiro cachê o que foi que você fez você lembra o que foi que você fez como foi eu primeiro primeira grana que eu ganhei assim profissionalmente com música foi no teatro fazendo música pra teatro trabalhei em duas companhias uma de bonecos chamava Grand Circo Pirilampos da Alegria um baita ator e bonequeiro Beto Btecu já falecido e um outro amigo Lio Ribeiro que tinha um grupo de teatro infantil chamado Gonzola esses foram os primeiros trabalhos que em que eu recebi cachê mesmo né e aí já comprei um instrumento já 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 né mas como cantou eu falo como cantou quando foi que o Zeca Baleiro chegou a primeira vez assim quando você se reconhece como o artista Zeca Baleiro e você chega no palco e você faz o seu primeiro show assim ah tá isso aí foi já no ano seguinte é esse festival que eu te contei mas demorou a ganhar dinheiro viu imagina demorou demorou eu tinha 20 anos e eu já tinha um leque de composições falei acho que eu vou fazer um show autoral eu nunca tive muita curiosidade por exemplo pra ser instrumentista estudar escalas eu achava que isso era pra outro tipo de gente você não tinha muito saco dessa coisa muito teórica né não tinha que signo você é Zeca eu sou ariano sou ariano ai mesmo você é igual meu filho já querem já um negócio acelerado já já aprendi cinco acordes já quero ser compositor entendeu é meu filho é assim então foi assim eu já queria compor aí juntei a banda já levava umas ideias de arranjo era atrivido porque aí tem que ter um atrivido caras com 30 20 anos de estrada de carreira cara que tocava em baile e você ia lá aquele moleque dizer não eu não quero assim eu quero assim ó mas porque eu já tinha ideia do que eu queria modéstia à parte eu tinha um projeto né ainda verde inseguro imaturo mas já tinha e esse show foi muito interessante o primeiro show solo se chamava se chamava Urubu Guarani não me pergunte porque que eu não lembro mais Urubu Guarani Urubu Guarani é as sete partes da canção que massa foi um pequeno êxito na cidade se falou muito nos jornais e tal porque era uma proposta nova fresca assim né tinha pitadas de rock tinha algo de MPB muita coisa de cultura popular porque o Maranhão tem uma cultura popular muito rica maravilhosa então foi interessante aí começou a abrir as portas né mas assim pra me estabelecer profissionalmente demorou viu porque você sabe né com certeza não é fácil não mas como foi você ver sua primeira música na rádio tocando na rádio sua primeira canção poxa tá tocando na rádio como foi essa de você se ouvir na rádio ah é uma alegria né eu acho que até hoje quando eu ouço uma música nova de um disco tocando na rádio eu fico eu fico comovido eu fico assim porque é um sonho de todo sonho de menino né a gente que ouviu muito rádio que adorava ouvir música de rádio e tal de repente ouvi uma música sua tocando ali sendo ouvida compartilhada naquele momento por sei lá quantas pessoas mais de mil pessoas né é lindo isso eu conheço compositores de de 70 anos gente com 50 anos de carreira que ainda hoje ouve a música e fica emocionado e o rádio tem uma mágica muito grande também né tem tem sim e você pode tocar essa música pra gente posso foi bandeira eu não quero ver você cuspindo ódio eu não quero ver você fumando óbvio pra sarar a dor eu não quero ver você chorar veneno não quero beber o teu café pequeno eu não quero isso seja lá o que isso for eu não quero aquele eu não quero aquilo peixe na boca no crocodilo braço da venous de milo acendendo tchau nada tenho nem se enquanto tudo tudo quero mais ou menos quanto vida vida nós fora zero quero viver quero ouvir quero ver nada tenho nem se enquanto tudo tudo quero mais ou menos quanto vida vida nós fora zero se é assim quero sim acho que vim pra te ver que coisa linda mamãe sarajana essa música tem uma história rapidinha uma história muito curiosa que eu costumo contar nos shows que é o seguinte essa música foi a primeira música do meu primeiro disco antes mesmo da Gal gravar a flor da pena aquela coisa toda que criou um burburinho em torno do disco e do meu nome essa música foi a primeira a tocar na rádio e aí o pessoal da gravadora me ligou e falou assim cara essa música vai entrar na trilha da nova novela da Globo Por Amor vai ser o tema da Cássia Kiz e tal o personagem da Cássia Kiz falei pô que bacana liguei pra minha mãe já contei pra ela a novidade aí falou assim no dia seguinte o cara ligou a gente vai no programa da Xuxa lançar essa música falar da novela e tal a Xuxa na época não tinha mais aquele programa infantil era anos 90 ela tinha um era o Planeta isso mais musical eu lembro que nesse mesmo programa que eu fui gravar tava Novos Baianos naquela retomada dele tava Lulu Santos tava Nelson Gonçalves na última aparição acho dele logo depois ele viria a morrer um tanto de gente e aí eu fui aí o cara falou assim eu posso tocar viola não, você vai dublar eu falei cara, mas eu não sei fazer isso treina em casa pega uma escova bota na frente do espelho assim e finge que tá eu fiz fiz o dever de casa cheguei lá gravei a música tinha uma certa estranheza ela era vazia não tinha bateria não era uma música assim solar era dois violões e um acordeon é um pouco triste embora eu adore ela não era uma música adequada pra aquela situação aí cheguei a Xuxa me apresentou falamos sobre quando eu acabei de cantar ela falou que música estranha meu de onde saiu eu apontei saiu daqui ela é ariana ariana ela é ariana não tem paciência pra aquilo saiu daqui aí conversamos ali sobre a novela sobre a trilha e tal fiquei esperando nunca foi ao ar esse programa mentira acho que foi tão ruim a apresentação que nunca foi ao ar mas foi divertido foi e aí eu fiquei acompanhando a novela pra ouvir porque também a coisa da trilha de novela pra nossa geração é muito importante trilhas incríveis que já músicas que foram marcantes em várias trilhas de novela sei lá se a gente for pensar que meu mundo e nada mais do Guilherme Arantes em Anjo Mal música tal tema de tal personagem isso aí é um universo muito aquela abertura do Pecado Capital do Paulinho da Viola coisas muito maravilhosas do Fagner Coração Alar você é noveleiro eu era até os anos 80 eu fui bastante noveleiro depois perdi o fio da merda depois perdeu mas então era prazeroso também ouvir uma música sua igual ouvir no rádio ouvir na novela então fiquei acompanhando mas tocou umas duas vezes logo o personagem da Cássia Kiss foi trocado pelo da Regina Duarte era Fadunes o galã aí trocou e nunca mais a música tocou que merda olha gente vocês estão aqui assistindo a prévia do livro que Zeca vai fazer não é brinquedo não muita moral ô Zeca me diga uma coisa a cultura do Maranhão é uma cultura muito rica eu sou apaixonada pelo Maranhão sou apaixonada pelo Brasil o Maranhão é muito lindo meu pai nasceu lá nasceu em São Luís é a família do meu pai vem de lá vem pra Sergipe e o Maranhão é lindíssimo as praias os casarões antigos as ruas é muito bonito e a cultura de lá a cultura popular é riquíssima o que é que você traz dessa cultura pra sua música que é uma música fantástica é uma mistura bacana o que é que você traz dessa cultura da sua terra você nasceu em Salvador sim no bom fim superapolitano olha o Maranhão realmente é um lugar ainda a ser descoberto pelo Brasil diferente da Bahia ou de Pernambuco que são estados com uma cultura popular rica exuberante mas já mais conhecidos do Rio de São Paulo ou de Porto Alegre já sabe identificar talvez um maracatu um afoxé um ingeixá mas dificilmente vai saber identificar um tabu de crioula uma belboi de zabumba essas particularidades rítmicas da cultura do Maranhão ainda são muito desconhecidas talvez por causa da distância do isolamento a dificuldade até 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 avião era difícil pra lá agora as coisas se modernizaram um pouquinho mas havia um isolamento mesmo assim o Maranhão está ali no meio de caminho o que eles chamam de meio norte porque metade nordeste metade amazônia já tem uma coisa meio então não há muita troca alguns artistas da minha geração além de mim começaram a fazer trabalho com esses ritmos tambor de crioula tambor de mina pumba meu boi e vários outros ritmos que são típicos exclusivos isso começou a popularizar um pouquinho mas não tem ainda essa divulgação toda o que também num certo sentido não é ruim porque preserva preserva claro é verdade mas o que é bonito é pra ser compartilhado o que é belo deve ser compartilhado então mais cedo ou mais tarde ele vai ser descoberto e todas essas outras particularidades o patrimônio histórico o casarinho que é lindo que está um pouco abandonado mas que é lindo a culinária comida que é maravilhosa maravilhosa influência de vários lugares tem comida do sertão tem a comida do litoral tem a comida mais ali caranguejo é maravilhoso o melhor caranguejo do Brasil e olha que eu não sou bairrista muito bom é bom mesmo é bom mesmo tem já aquela região mais ao sul ali já próximo de Goiás Tocantins que já é uma outra coisa uma outra paisagem um outro tipo de comida é muito rico o estado é sim as músicas os artistas de lá é uma jamaica brasileira mesmo você tem aquela é muito rico é lindo é muito negro tem muito árabe tem uma mistura muito indígena também tem uma coisa uma mistura muito bonita ali a coisa que eu mais me apaixonei no Maranhão é a educação das pessoas porque eles são são Luís do Maranhão impressionante o povo fala um português perfeito é impressionante é outra coisa todos os meus shows são maravilhosos mas teve um show que eu fiz em São Luís do Maranhão que esse ficou marcado na minha vida porque eu lembro que cafezeiro sei lá era o governador na época cafezeiro cafezeiro uma figura fez um café da manhã gigante pro povo louco uma figura e aí eu fui fazer esse show lá então era sei lá 50 mil pessoas 70 mil pessoas uma loucura muita gente e aí o som pifou sacou? quando a luz pifou e o som pifou acho que Fernando Nunes estava comigo nesse show acho que estava não tenho nem certeza se era ele que estava tocando cara não tinha hoje são os celulares que negueu liga não tinha a galera ligou o isqueiro e não parou de cantar é mesmo eles continuaram cantando e eu fiquei assim caramba meu Deus que é isso era a coisa mais linda do mundo e eles cantando e a gente cantando e aí o som voltou e a gente continuou o cara o governador ficou tão apaixonado com aquilo porque quando eu voltei eu falei gente eu amo vocês que coisa mais linda e tal eu pedi aplausos pra eles o cara me contratou pro outro dia rapaz foi massa foi teve outro show aí eu digo pô será que o som vai parar de novo porque é aquela história a gente vai fazer um show às vezes não tem gerador enfim e aí foi massa a gente ficou num hotel lindo num lugar que era cheio de hotéis coloridos muito lindo muito bacana mas enfim eu fiz uma pergunta a você você é igual a minha a gente vai pra outros cantos é mas é assim conversa boa é conversa caótica a cultura do Maranhão o que é que você traz dessa cultura do Maranhão dessa cultura popular pra sua música ah boa boa pergunta quando eu cheguei aqui em São Paulo em 91 eu tava muito tomado pela coisa do reggae porque a gente ouvia muito muito reggae nosso grupo muito reggae a gente ouvia todo tipo de música na verdade mas tinha o reggae tava num momento assim de ebulição tinha deixado de ser aquilo que era na origem música de empregada doméstica de operário de caminhoneiro no início era isso e aí foi entrando na classe média foi virando uma coisa meio geral assim do gosto geral que todo mundo ou quase todo mundo apreciava os salões de reggae fizeram muito sucesso nos anos 80 a gente ia pra lá e passava a noite dançando era uma delícia tinha umas festas incríveis tinha uma festa no salão espaço aberto esqueci o nome da festa mas ia todo mundo de branco era um troço lindo e ficava a noite toda ali bebendo cerveja comendo camarão seco frito com faria e dançando reggae então quando eu cheguei aqui eu tava muito tomado por isso eu compunha muito com linhas de baixo fazendo as linhas no violão as linhas do baixo e tal isso não é exatamente cultura popular do Moranhão porque já é uma coisa absurdida depois então eu não sabia muito bem nem o que eu era quando eu cheguei aqui eu cheguei aqui meio confuso querendo absorver tudo ainda contaminado pela coisa do rock que tinha sido recente ali aquela invasão dos anos 90 daquelas bandas todas que nos influenciaram também claro paralamas titãs barão essa coisa toda mas aí quando eu vim pra cá distância às vezes faz também você redescobrir a saudade né eu comecei a ter uma saudade de algumas coisas comecei a compor por exemplo toadas de Bumba Melboa que era uma coisa que dificilmente eu fazia lá bacana olhava até assim com o nariz meio tossido e tal depois eu fui entender a beleza daquilo a grandeza a nobreza daquilo tudo e comecei a compor coisas e a fazer referências a a a a cultura regional do Maranhão que era uma coisa que eu nem sabia que tinha em mim sabe isso foi muito bacana e hoje hoje eu tenho isso é muito natural porque aí também você amadurece não tem mais medo de ser confundido com nada né você é o que é já cria uma personalidade também é e aí você vai quer fazer rock você faz rock quer fazer reggae você faz quer fazer Bumba Melboa você faz Bumba Melboa e samba de roda o que você puder fazer porque você precisa ter informação também para fazer essas coisas né e alma né claro com certeza a sua chegada a São Paulo como você foi recebida em São Paulo como foi a chegada em São Paulo olha São Paulo é uma cidade hoje eu entendo bastante São Paulo é uma cidade a sua maneira acolhedora mas ela é muito assustadora num primeiro momento é grande é muito assustadora então assim aquela coisa também que o Caetano fala na canção quem vem de outro sonho feliz de cidade aprende depressa a chamar de realidade você vem de um sonho de uma realidade provinciana aquela coisa que também tem em Salvador embora seja maior né que em São Luís mas aquela coisa que todo mundo se conhece você sai na noite você encontra três, quatro, cinco conhecidos quer dizer, tem uma familiaridade ali uma coisa conhecida reconhecível que traz segurança também né traz tédio também mas traz segurança traz uma certa certo sossego e numa cidade numa metrópole como São Paulo você tá meio no meio do mundo assim então foi um pouco assustador não posso dizer que não eu cheguei de carro eu vim de carro com a minha namorada do Maranhão pra São Paulo foi você veio pro Brasília ali não não a gente foi pro Salvador a gente passou 20 dias a gente foi foi Piauí cortamos ali a Bahia ficamos uma semana em Salvador viemos com calma sem pressa uma semana em Itapuana casa de uma milha depois a gente foi ali pra Arraial da Ajuda passamos uns dias lá e fomos pro Belo Horizonte 20 dias depois chegamos em num Fiat Uno chegamos em São Paulo às duas da manhã meu Deus às duas da manhã na Marginal a gente é 40 por hora já cansado da estrada e aquele povo a 120 uma loucura mas aí você vai você vai conhecendo as pessoas vai conhecendo o lado oculto da cidade também nessa época teve um êxodo muito grande a Rita veio na mesma época o Chico César já morava aqui mas a gente foi encontrando muita gente que estava vindo do Nordeste teve um êxodo muito grande ali a partir dos anos 90 de gente do Recife na esteira ali do Mangue Beach veio muita gente pra cá e eu acho que isso foi trazendo uma cara mais nordestina talvez pra São Paulo que sempre teve muita gente São Paulo é o lugar mais nordestino dizem que é a capital do Nordeste é a capital do Nordeste mas aí muita gente da música eu acho que isso foi transformando um pouquinho a cidade também tornando a cidade um pouquinho diferente lógico que foi difícil me adaptar aqui mas logo fiz amigos dentro da música fora da música isso foi me dando lugar também quando você tem um objetivo que está muito concentrado num objetivo isso te dá motivo pra ficar ali pra suportar a saudade da família dos amigos da cidade do sorvete de coco do caranguejo com molho vinagrete né ave maria delícia meu Deus a gente sabe porque a gente guardadas as proporções as diferenças as nossas cidades são muito acolhedoras estamos isso que você falou do público de São Luís o público de São Luís é muito hospitaleiro é muito eu tenho amigos que vão pra lá e eu recomendo coisas dou contato de pessoas eles não querem mais voltar pra São Luís eles querem ficar lá porque na primeira noite já dormiram na casa de fulano já almoçaram na casa de fulano entendeu não é criança coisa assim não tem aqui naturalmente pelo tamanho da cidade é diferente é isso mais distante é verdade é verdade mas Zeca cante uma música pra gente canto é pra já cante eu tenho tanta música menina que na hora de cantar me dá um branco coisa de qualquer coisa se você cantar a gente ama até aquela música a dúvida do ginecologista se você me quer se você marcar eu volto pra mamãe volto pra papai morro pro Xingu fujo pra Xangai se você me quer meu amor de fato meu beijo fatal minha solidão nem meu carnaval se você não me quer mais se você não me quer mais se você não me quer mais eu quero se você não me quer nunca mais eu fico eu fico dodói fico juru vou pro juqueri volto pra bangu eu fico dodói fico juru vou pro juqueri volto pra bangu oh meu Deus muito obrigada deixa eu te falar uma coisa me fala e encontro com o Galcocha eu tô toda bestalhada meu Deus do céu imagina tá todo mundo aqui na viagem pô velho o Zeca batendo papo comigo tem uma turma boa passando por aí eu tenho que poar tem gente que já disse que você é cheiroso que tirou uma foto com você que você é muito cheiroso tem gente dóinha prata aqui tá apaixonado todo mundo apaixonado dóinha certo é um monte de gente é um monte de gente me diga uma coisa como foi o seu encontro com o Gal Costa olha foi um troço também meio inusitado assim pra mim eu tinha acabado de gravar meu primeiro disco né com produção do Mazola que é um legendário Mazola me produziu também maravilhoso MZA MZA exatamente ele tava criando o C não sei lá não sei era lá na Bá ainda é ainda é e ele tava criando o C dentro da Universal que era a antiga Polingran e tava recrutando artistas novos já tinha chamado Chico César na sequência me chamou depois a Rita também várias pessoas e aí gravei gravei ali assim meio ele tava o Chico tava o trabalho do Chico tava dando muito certo tinha outras artistas que ele tava uma menina do Amazonas que tinha ganho o concurso lá do Faustão ele tava investindo em outros artistas então comigo foi uma aposta assim meio vamos ver se esse cara vai e tal o que foi bom também porque não botou nenhuma pressão não botou uma pressão muito grande eu tive uma certa liberdade apesar de um orçamento muito pequeno mas eu tive uma certa liberdade de fazer o disco e tal com alguns colaboradores muito preciosos Ricardo Leão tecladista Sacha Mbak tecladista Ramiro Mussotto que você deve ter conhecido saudoso queridíssimo tocou comigo Ramiro tocou com todos na Bahia é um querido um craque me ajudou muito um cara muito querido e aí logo depois a Gal chamou ele também um velho conhecido chamou ele para produzir o acústico MTV dela e ela queria além dos convidados que ela já tinha que eram eu acho que já Herbert Viana e Luiz Melody ela queria uma pessoa surgida ali naquela década daquela geração e me chamaram porque eu tinha feito no disco uma homenagem a ela na música flor da pele eu tinha sampleado a voz dela e eu usava um trecho do Vapor Barato assim eu estou tão cansado e tal e sample a voz a gente tocava a voz dela no teclado a minha Ramiro e eu soube que ela ouviu a música ficou comovida ouviu no rádio e tal aí tempos depois veio esse convite e eu poxa cantar com o Gal era uma resposta muito grande é muita história né é muita história assim tem uma uma história eu fiquei nervoso não vou mentir o Herbert no camarim estava suando em bicas assim aí alguém falou pô mas você está suando ele falou cara cantar com a Gal Costa é se ele estava nervoso que já estava na cena há muitos anos imagina eu mas foi lindo acho que rolou uma química bonita e aquilo ali ampliou muito assim propagou muito meu trabalho sabe foi bacana foi importante mesmo além da alegria pessoal artística de fazer aquilo comercialmente o disco dela foi muito bem sucedido acho que na época vendeu 500 mil cópias então assim amplificou muito muita gente passou a me conhecer a partir dali que maravilha né vamos cantar ela um pedaço vamos com prazer eita coisa ando com a flor da pele qualquer beijo de novela me faz chorar ando com a flor da pele e teu olhar na janela me faz morrer ando com a flor da pele que meu desejo que meu desejo se confunde com a vontade de nascer ando com a flor da pele e a minha pele tem o fundo do giz o final um barco sem porco sem rumo sem vela e cavalo sem cela um lixo solto um copo sem dono e rindo um bandido às vezes me preservo no pressuícido uhul tá linda quando você fez essa música Zeca você tava pensando em que? eu tava apaixonado eita moço tava apaixonado perdidamente apaixonado eu tinha essa música das que eu canto ainda hoje é a mais antiga ela foi feita olha eu tinha 22 anos e na época curiosamente quando eu cheguei aqui em São Paulo eu deixei ela de lado eu falava eu não vou cantar essa música aí o Chico de quem eu tinha ficado amigo dizia rapaz cante essa música essa música é muito ela é muito passional visceral ela vai cair no gosto das pessoas eu falei acho meio infantil nada rapaz cante ele que me incentivou eu já ia deixar ela de lado e aí eu comecei a cantar nos shows e realmente ela tinha tinha uma comoção tinha um impacto acabei pondo no disco e deu no que deu ela é linda me fale você é um cara muito ligado a tecnologia e tal e você gravou muitos discos por gravadoras mas você lançou o seu selo Saravá isso como é que como foi essa experiência como foi isso olha o Saravá ele surgiu assim eu gosto muito de produzir é uma coisa também que me dá muita alegria gosto de fazer meus discos de compor de cantar e tudo mas eu gosto de estar por trás dos trabalhos por exemplo o primeiro disco da Rita Benedito aquele amarelinho a produção é minha minha com Marimanga que é um músico incrível aqui de São Paulo mas eu tinha já produzido a demo dela muitas daquelas coisas que estavam ali arranjos ideias repertório já estavam na demo eu fazia muito isso lá no Maranhão uma forma também de sobrevivência de diversificar o trabalho produzia dirigia de shows de cantoras de intérpretes coisas assim então quando eu vim para São Paulo fiz disso também uma frente de trabalho e aí eu produzi várias coisas e aí eu comecei a pensar poxa eu vou fazer um selo é um sonho porque é um projeto assim do ponto de vista prático totalmente deficitário é um projeto que não se paga nunca é verdade uma coisa meio que chotesca aí eu fui lançar fui lançar artistas da velha guarda do samba lá do Maranhão gente que nunca tinha gravado o seu Antônio Vieira já tinha 80 anos quando a gente gravou nunca tinha gravado assim tinha gravado projetos especiais coisas pontuais mas nunca um disco com a obra dele toda então pela primeira vez ele gravou levamos a Rita que também foi uma grande propagadora do trabalho dele a Elza Soares Sivuca fizemos uma grande festa e foi um reconhecimento lindo depois eu fiz outros outros dois também artistas da velha guarda seu Lopes Boger e Patativa que é uma sambista de 82 anos que agora tem dois discos finalmente mas gravou já com 78 anos então assim um trabalho quase de paixão mesmo de amor à música sabe fiz o trabalho um disco póstumo do Sérgio Sampaio com um compositor capixaba que eu adoro que inclusive morou nos últimos anos de vida nos anos 90 em Salvador que é um compositor fabuloso e também depois da morte dele a família me cedeu um material e eu fiz um disco então são coisas mais apaixonadas do que comerciais viáveis assim mas eu sou feliz por isso também de fazer esses projetos sabe como foi seu encontro com o Fagner você fez um trabalho muito lindo com ele o Fagner foi um dos caras que eu mais ouvi na adolescência aqueles discos dos anos 70 especialmente os discos anteriores ao grande sucesso que ali começa com Revelação depois vem Noturno que é o Coração Alado e aí ele vira um cara muito popular mas antes disso ele tem uma carreira meio cult assim que era conhecido por poucos e eu estava entre esses poucos então eu conheço o repertório dele de ponta cabeça quando a gente se encontrou eu fui cantando músicas que ele nem lembrava mais rapaz é minha é minha isso é sua sua com capidã sua com pulando ele nem lembrava e aí ele foi ver um show meu em 2000 acho lá no Canecão que era o show do terceiro disco Líricas levado por amigos comuns e diz ele que ficou encantado que me achou parecido com ele no início da carreira e tal fiquei lisonjeado com esse comentário fui visitá-lo em Fortaleza fui fazer um show fui visitá-lo lá jogamos um futebol foi super divertido passamos uma tarde super agradável na semana seguinte ele me mandou um cassete não tínhamos ainda whatsapp essas modernagens com três melodias e já fiz letras já mexi mandei pra ele já tínhamos em dois meses a gente já tinha umas dez músicas prontas rolou uma afinidade muito grande e daí surgiu o desejo de fazer disco de fazer turnê e falo sempre com ele a gente voltou agora na quarentena a gente voltou a compor juntos já fizemos três canções é um cara de quem eu gosto muito que bacana mas você fez um disco infantil fiz dois como é que foi isso por que infantil me conte deve ser linda demais tem aí nas plataformas mas se você ainda gosta eu posso mandar pra você quero sim eu na verdade como eu já te contei no início eu comecei na música com teatro infantil com teatro foi o meu trabalho mais próximo primeiro trabalho mais próximo de uma coisa profissional e aí aquilo ficou ali guardado dormindo quando em 98 nasceu meu primeiro filho minha primeira filha Vitória são dois aí eu comecei a compor loucamente coisas pra criança muito motivado pelo convívio criança inspira isso na gente e faz você pensar umas maluquices que são próprias do raciocínio da criança porque criança é um ser muito livre não tem essas barreiras essas fronteiras que nós adultos temos pensam coisas falam coisas são sinceros e dizem o que pensam às vezes até demais e a partir daquilo eu fui compondo era o meu jeito de estar com eles o jeito de contar histórias era através da música pôr pra dormir entreter durante uma viagem aquilo foi quando eu vi tinha mais de 100 canções cançõezinhas pequenas curtas cantigas cantigas exatamente e aí falei tem que gravar isso fiz dois volumes já Zoró volume 1 e Zureta volume 2 e vou fazer um terceiro volume ainda que ainda sobraram umas 15 canções muito divertido aí a partir do ano passado eu fiz aqui juntei uns amigos e fiz uns shows infantis e foi delicioso quando acabava o show as crianças subiam no palco abraçavam a gente aquele calorzinho e é de verdade é de verdade é lindo e cantam e levam pra casa os pais nos dão feedback olha meu filho está encantado pela música eu passo o dia cantando ou fazendo aquela coreografia porque a gente fez umas coreografias de funk teve coreografia? tem foi muito divertido fazer esse show que bacana essa semana eu assisti Brau também tem um trabalho infantil que ele faz e eu assisti um espetáculo dele uma live dele com dois personagens que ele criou muito massa trabalhar com criança é muito legal eu tenho um hashtag que é a Sarah Jane Kids que tem um mundo de criança e tanta criança cantando eu recebi um fã na minha casa que ele tem 5 anos de idade que ele amando cantando minhas coisas eu fiquei assim gente como é que pode só pode ser espiritual reencarnou de novo a música tem uma coisa lúdica a sua música o seu sucesso muito infantil tem uma coisa infantil apesar da malícia ali tem uma coisa infantil que lembra cantilha de roda lembra samba de roda na verdade a música ela vem do samba de roda vem do samba de roda é bem do samba vamos abrir a roda porque era um grupo de samba e na hora de começar o samba vamos abrir a roda mas enfim para a gente encerrar basicamente que pena mas para a gente encerrar como é que você vê a cultura hoje do país como é que você vê a música brasileira hoje olha será que dá tempo de responder não vai cair não dá se cair eu já me despeço aqui antecipadamente das pessoas vou tentar ser sintético porque essa pergunta dá uma live inteira mas dá tempo sim diz que dá duas horas mas não vou fazer isso com você não a nossa cultura eu acho que é a coisa mais preciosa que a gente tem o Brasil é um país muito louco rico e muito rico e assim talvez ainda não tenha aquela coisa sólida das instituições como países europeus como os Estados Unidos mas a gente tem um trunfo muito grande que é essa nossa riqueza cultural e quando eu falo riqueza cultural não é só a música não é só o livro não é só o cinema agro é cinema é tudo é a nossa grande riqueza isso está sendo infelizmente colocado no lugar secundário pelos governos e também pelas pessoas pela população há uma certa demonização da cultura hoje mas eu acho que é a nossa libertação sabia acho que é a coisa mais valiosa que a gente tem a lição que a gente tem para ensinar o mundo de miscigenação de tolerância até porque na arte e na cultura se exercita muito isso da tolerância sexual da tolerância racial social religiosa religiosa é uma coisa onde se exercita muito isso então é um lugar muito precioso muito bonito e a gente tem que lutar pela preservação disso eu acho que é isso e levar isso a lugares altos porque a gente pode a gente tem potencial incrível a arte é transformadora né Zeca a arte faz faz abrir portas de um universo que a criança o adolescente ele vê transforma como você disse eu fiz teatro e acabou um pouco da minha timidez e tal mas a arte eu que fundei a UNE hoje eu não sou mais presidente mas fundei eu vi a transformação daquele menino que chegava com raiva chateado briguento e a gente acolher e calma sabe e hoje você encontrar eles adulto pai de família pai bacana é lindo isso né é muito inclusivo a arte é uma coisa muito inclusiva é muito 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 devia ser vista nas escolas de uma forma muito mais especial o esporte a arte de uma forma concreta como tem nos Estados Unidos como tem na Europa de oportunizar todas as pessoas porque na verdade todos nós somos artistas desse grande teatro que se chama a vida a vida é um grande teatro algumas pessoas usam várias máscaras outras as máscaras caem outros tem uma só e a gente vai aprendendo cada ano a gente muda de máscara vai criando crescendo melhorando a cada dia nos transformando em um ser melhor mas com isso eu quero dizer que pra mim foi grandioso estar com vocês estar com todas as pessoas aqui dizer que eu sou realmente sua fã mesmo e adoro o seu trabalho quero que você faça muito 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 mais sucesso que a espiritualidade te envie mais e mais mensagens e músicas pra que você traga alegria felicidade saúde mental a todos nós porque é grandioso o que você faz é grandioso demais a sua poesia e quero que você termine cantando a música que se você não cantar é problemático eita não é problemático eu soube cantar rodinha que me quebra na plaza essa música aqui ela ficou tão popular que ela tem versões em samba reggae em axé recentemente o Araqueto gravou o Jauperi canta no show ela ficou muito popular em Salvador por causa dessas releituras eu tava triste tristinho mas sem graça que a top model magrela na passarela eu tava só sozinho mais solitário mais solitário que o paulistano e o canastrão na hora que cai o pano tava mais novo que banda de rock e o palhaço do circo o rosto mas ontem eu recebi telegrama era você de Aracaju ou do Aladana dizendo nego se tá-se feliz porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama que tanto te ama que muito te ama que tanto te ama por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar por um salve delegado de bater na porta do vizinho e desejar bom dia beijar tudo só vocês